Música Música Deve estar bêbado Fala meus peixe Sejam bem vindos a mais um vídeo do VDC Meus peixe, olá como é que vocês estão Tudo bem com vocês, um bom dia, uma boa tarde Boa noite, hoje é domingão, dia das mães Vem meu filhote, como é que foi o dia das mães De vocês, hein, o meu vocês vão ver como vai ser Hoje, né, porque, né Eu edito depois, né, então Vai depois, né, entendeu Então clica em gostei agora Se você ama a sua mãe, olha só Isso aí é apelação Quem não clicar em gostei Porque não ama a mãe, mano, olha só É muito complicado Então clica em gostei agora se você ama a sua mãe Se não, não vai acontecer nada, mas O que? Ah, o presente? Ah, é, verdade, dá uma lembrancinha da minha mãe Uma roupitia Vou tirar, vou limpar esse quintal E é isso, pessoal Então, mamãe, feliz dia das mães Eeeeeee Eeeeeee Olha, tá todo mundo aqui Chegou um filhão Chegou um filhão Não repara na bagunça Oi, Prince Oi, Prince Oi, Prince O presente é dele, ó Uau, ele veio de Batman O presente da vovó, cara Uma lembrancinha da vovó, né É, uma lembrancinha Da vovó, Guel Igual a sua, Guel, ó Ele iu Ai, que maneiro Quer dizer que o Fernando Caramba, tô procurando aqui Pegou o bandido Ai, que legal Pessoal Eu boto na edição Se liga na história Que a Vênus mandou hoje O que aconteceu com o Fernando Roda o áudio aí Da Vênus Ai, gente Mais uma história Do Fernando aí Pra gente contar Agora eu tô rindo, né Foi o na feira Tava fazendo a feira Ai, ele parou ali Perto da praça Tava na praça Roberto Silveira Vendo as flores, né Ai, ia trazer flor pra mim Ia ver a flor pra mãe dele e tal Ai, um maluco Chegou por trás dele Puxou o cordão Saiu correndo Bandido Um ladrãozinho Cara O Fernando foi atrás dele E pegou de volta, acredito Já ali no banco do Bradesco Já Ele falou Correu muito Ai, correndo E todo mundo Pega ladrão Pega ladrão O Fernando correu atrás dele Ai, um maluco Viu ele correndo Aí deu uma trombada nele Pra ele cair Caiu no chão O Fernando O cordão tava na boca do cara Enfiou na boca Mandou o cara cuspir O cara cuspiu Ainda pediu desculpa Demora Mais uma história do Fernando Pra contar Sinistro, né Ó, não façam isso, hein Não façam essa loucura que ele fez Porque o bandido Não tem nada a perder Agora ele tem muito Verdade Tem a família Verdade, verdade Ficou de um cordão, né Mas aí quiseram juntar o bandido Que eu não falei O cara com um porra Tipo, vamos bater nele O Fernando, não, não, não Deixa quieto Justiça com as próprias mães Deita a gente aí Deixa quieto E o cara ainda ficou pedindo desculpa Desculpa Que foi pego, né Desculpa, desculpa Que isso não fosse pego Largou o chinelo lá E ainda foi embora Descalço correndo O cordão ele escondeu dentro da boca Escondeu na boca A gente chegou em casa, né Ferveu Que ele tava Aí o pessoal da feira guardou As sacoses Que tinha queijo Legumes Um monte de coisa Ah, ele deixou as compras lá E saiu voado Deixou, jogou no chão O pingente dele caiu no chão O pessoal da feira guardou Putz, cara Então você aí O ladrão que roubou O meu cunhado Que tá assistindo esse vídeo Que eu tenho certeza Que é meu fã Aprende, cara Aprenda, cara Trabalhe Faça o seu Não roube os outros No máximo Chocolate na loja americanas Mas isso é perdoável Paga aí Paga No máximo Um Trident Assina a conveniência Mas um cordão De um cidadão trabalhador Roube marcas grandes Uma batata de McDonald's Roube marcas Empresas que não vão sentir falta Assalta um banco Gente, essa clara Que é zoeira Pelo amor de Deus Não pode Mas assim Não reage a um assalto Nunca Pais aí que assistem Com seus filhos Que muita gente me encontra Na rua Fala Eu assisto com meus pais Não faça isso, cara Você tá maluco O Fernando só fez isso Porque ele tem sete vidas Ele não contasse nada Com ele Vocês sabem, né Que ele já sobreviveu Ele ainda falou Ah, roubar meu cordão Não O cordão É, tem um valor sentimental O cordão É, tá lá dele É tipo roubaram a minha Ferrarizinha lá Que o meu pai me deu do escritório Que eu nunca deixo nem o Miguel encostar Porque eu tenho ciúme dela Mas enfim É O que eu tô falando Ah, o Fernando sobrevive O Fernando já sobreviveu ao acidente aí Joga a notícia aí Da época Viram? Essa notícia aí foi do desabamento De um prédio que teve aqui no Rio Que o Fernando saiu minutos antes do desabamento E era pra ele estar no treinamento Que todos os amigos dele morreram E o Fernando já sobreviveu também A glicose dele Que foi a 480 mil Não 700 600 Quase 700 É Qual que é a glicose normal? Tem que estar menos de 100 Tem que estar 100 a glicose A dele foi a 400 e pouco É tipo 600 600 Não sei como ele não morreu O que que ele já sobreviveu também? Ele já deu perdido no carro Já E o carro destruído O cara perguntar Caraca, o cara deve ter morrido O Fernando Não, fui eu O Fernando sobrevive ao casamento com a minha irmã Que é a coisa mais difícil Zoeira da parte, gente Enfim O vídeo de hoje já começou assim Nessa maluquice Hoje a gente vai fazer um churrasco De dia das mães aqui E é isso Vou limpar esse quintal Que tá cheio de cocô Vamos fazer um churrascão aqui Vamos ficar aqui batendo papo O dia inteiro Como a gente sempre faz Certo? Tá ajudando, titio? Galerinha Vou fazer um negócio que vocês gostam Acender as churrasquilhas com dela Eu só... Pô, mas tá meu jantão Tira Pô, por favor Peraí, Gal, não é agora Segura, segura Tu é forte Tu aguenta, tá? Caramba Oh, meu Deus Oh, meu Deus Desculpa Que carvão é esse, gente? Que carvão é esse? De carvão Todas as bolas são assim Cara, que nunca vi um carvão desse Que isso, cara? Olha isso, mano Todos os carvões São assim, ó Mas que tipo de marca Vem de carvão assim, velho Que é que foi engraçado Que é o do carro As três primeiras Me dá o álcool Deixa eu pegar Segura aqui, ó Caraca, moleque Nunca vi, gente Geralmente o carvão Vem com várias pedrinhas Irreguláveis Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela? Olha a esbozão Quando ela bate Com a bunda no chão Quando ela mexe Com a bunda no chão Que loucura, rapaz Vamos acender, né? Vamos ver se ele vai pegar Que loucura, velho Não tem água Quem me chamou Não tem água Nessa casa Vocês já viram Quem tá aqui comigo hoje O Batman Né, Batman? Vamos acender Se churrasqueira Pra gente almoçar Um belo churrasco, dude Não, faz isso de novo Preciso que você faça isso de novo Faz Faz em nome do canal, cara Faz aí Olha, ela chegou aqui Assim, ó Fez isso, ó Vai Ai, cara, não põe isso não Não entendi Claro que eu vou pôr Com dez replays Eita, porra Galera, ó Desse jeito que eu acendo Fica ou não fica bom, ó Só um copinho com um pouquinho de açúcar O resto de álcool Como eu já ensinei pra vocês várias vezes Olha o brasão que ficou Ninguém abanou Ninguém fez nada E a gente tava sacaneando esse carvão Mas esse carvão é bonzão, mano Deu mó brasão Já botei aqui a primeira remessinha Três de porco Três de frango Uma pecinha de carne Agora é só esperar O que comer, moleque? Tá estranhando aqui Tá pra começar uma chuva A gente já fez até uma gambiarra aqui Caso chova Pra gente botar A churrasqueira aqui embaixo Pra não molhar A gente botou uma telinha aqui A gente tá ali fazendo arroz Eu tô aqui na carne Minha mãe já fez uma maionese Daqui a pouco o Célinho vai aparecer aí também O Bolém Eles tão com... A mãe do Bolém mora em São Paulo, na verdade Então ele tá na casa da tia dele Mas daqui a pouco ele tá aí E o Célinho tá com a mãe dele Daqui a pouco ele vem pra cá também Porque o Célinho tem duas mães Ele tem a mãe dele e tem a minha mãe Que ele considera Aí daqui a pouco ele tá aqui também E é isso, meus peixes Vou esperar agora, ó Daqui a pouco virar aí Começar o nosso almoço Churrascão Dia das Mães Marotamente Manuel tá lá dentro Tá no quarto Vendo vídeo no telefone O churrasco já passou o dia inteiro Liga nos assuntos que a gente tá agora Liga nos assuntos A gente tava conversando aqui sobre Perto de porto Perto de porto tem muito A gente tava conversando aqui sobre a origem da vida Sobre os mistérios do fundo do mar O que vocês acham, tá ligado? Mas navio Porque tem muita negatividade ali Olha só Outra parada aqui eu morro de medo Eu não entro, tipo Gosto do Titanic Eles acharam depois não sei quantos anos Aí os mergulhadores vão Olha só A gente ia de barra do meu padrasto Para as ilhas É um lugar lá em São Paulo Água cristalina Você chega no fundo Eu fico com um cagaço de ficar nadando em fundo Porque se eu sinto qualquer coisa no meu pé Não, mas eu também Não, você não encerra qualquer um Você pode tomar no banho Pode tomar no banho Ele levantou a cabeça para tirar o shampoo Baixar que o teu capeta tá ali Agora Se a gente vai para um lugar aqui Tipo o lagoa que é escuro Eu não entro Não Não consegue ver o fundo, né? Não entro É aquela barriga Olha para baixo Não, é Eu não gosto de lado Águas escuras eu não gosto Eu sinto nervoso É, não O assunto aqui é a parada de mistérios do fundo do mar Tipo que ninguém sabe o que acontece e tal E eu amo esquisar Tá peidando pra caraca Eu acho que ele não conheceu Aquilo ali dizem, né? Que é muita coisa de... Ali onde se encontram vários... 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 Ali onde se encontram várias... Ali onde se encontram várias... Ali onde se encontram energia elétrica que puxa... Tá, tá, tá Aqui é magnética Aqui é magnética Aqui passa, entra o avião e falha, o motor falha tudo Aí, gente Cara, cai aí Que idiota, cara Zero maturidade Tem várias coisas, tem várias correntes Então caiu ali, mas você não vai achar que vai pra outro lugar e aí já... Caraca É um bagulho sinistro É um bagulho sinistro É um bagulho sinistro Esse é um bagulho sinistro Entendibilidade Para papéis Esse é um bagulho sinistro Encontra-se de vários Caralho, pô, procura aqui pra eu não querer... Ninguém vai achar nunca mais? Então... Resto de nada... Pode ser um portal que é internacional Vou te falar, as pessoas têm medo de ir bus... Procurar Sim, porque todas que foram morreram Isso, caralho Pô, tô numa festa muito louca Porque, porra, é muito tempo Que porra de energia é essa? Vem da onde essa porra? Dos polos magnéticos Vem da light Vem da light Entende que tem algo ali fora do normal Por isso que é caro pra cacete ali Tá peidando pro... Quase que eu caí Quase que eu caí agora Gente... Vários assuntos aqui Esses assuntos são aqueles assuntos do final do churrasco Que ninguém consegue, tipo, ter uma opinião, sabe? Fica geral com uma teoria e não consegue falar, tá ligado? A origem do mundo O IT, extraterrestre Animais do fundo do mar Eu prefiro aceitar que eles estão de sacanagem do que, porra Do que aceitar que realmente, agora, em 2018, tem gente que acredita que a Terra é plana Pepeu, amor de Deus Ele morreu, né? O atleta Mas a Terra é plana É plana É plana Sei lá, não sei Por que a Terra até é assim? É aquele negócio Ou eles nunca foram pra Lua Não tem uma explicação É, você que estuda, não sonhou nenhum Ai, já me explicaram, mas... Acho que já me explicaram, não sei Eu deve ter me explicado, mas não lembro É sim, eles foram lá Pegaram amostras Não tem nada Não tem o que explorar Não tem vida, não tem o que fazer Não voltaram mais Porque é muito dinheiro pra se gastar com uma parada que, tipo assim Não tem o que fazer E por que não colonizar? Por que não valha? Porque não valha Marte já é diferente Esses assuntos são aqueles tipos de assuntos que não tem fim A gente vai ficar falando aqui até 7 da manhã Deixa eu repetir Então... Eu vou pegar a Manuela, eu vou bater nela pra cá Vida humana, que eu quero dizer Vida humana Vida humana Vida humana Não é humana, é humano é nosso tipo É humana terrestre Eu tô falando humana como nós É, humano eu tô dizendo no sentido de vida pensante Sim, sim Mas eu vou te falar Olha os papos ali Eu acho que eles pensam muito bem Porque eles são bizarros Camanho da cabeça Não, mas caralho Pra eles... Pra eles... Pra eles... Pra eles... Tô perdendo pra caralho Olha que gola De repente a gente não... Nunca... Nunca encontrou Porque eles não tem Tanto quanto a gente... Tô de matar o pé dela Desde pequeno Mas capeta do jardim Agora eu sinto o peso todo sobre mim Desde pequeno Consequente Vou...